Com fome Mais distante Mais distante Estrangeiro 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 Computador 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 Nós 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 Selva 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 Restejar 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 Casar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar IC 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 Com fome Com fome Mais distante Mais distante Estrangeiro Estrangeiro Computador Nós Nós Selva Selva Restejar Restejar Casar Casar Algum lugar Algum lugar IC IC Esqueço 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 Passatempo 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 AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO TRIMESTE 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 SANGUE 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 RETORNA 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 GRANDE 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 RETORNA 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 DENTRO 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 CAVA 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 AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO RETORNA RETORNA GRANDE 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 MOVIMENTO 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 CAMINHAVA 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 CRONIGRAMA 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 Corrida 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 Valioso 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 Só 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 Brilho 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 Erro 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 Dinossauro 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 Movimento Movimento Caminhada Caminhada Cronograma Corrida Corrida Valioso Valioso Só Só Brilho Brilho Erro Dinossauro Dinossauro Museu Museu Felicioso 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 Oceano 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Ouvir 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 Passado 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 História 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Cola 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 Baixo 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 Levantar 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 Delicioso 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 Oceano Oceano Dor de cabeça Dor de cabeça Desا Ouvir Sa Ou THE法 Dar Sa Sa Parc OIn Ouvir Em breve, cola, cola, baixo, baixo, levantar, levantar, forma, 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 ocultás, 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 chinês, 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 significar, 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 dinheiro, 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 solgado, 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 campo, 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 classe, 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 desajun, 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 greve, 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 forma, forma, ocultar, 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 chinês, chinês, significar, 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 dinheiro, dinheiro, salgado, salgado, campo, 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 classe, 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 desajun, 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 greve, 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 útil, 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 Reclamar 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 País 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 Pegue 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 Jornal 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 Nava 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 Importante 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 Oposto 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 Perigoso 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 Inter Inter Entre, 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 útil, útil, reclamar, reclamar, país, país, pegue, pegue, jornal, jornal, nada, nada, importante, importante, oposto, oposto, perigoso, perigoso, entre, entre, recioso, 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 honesto, 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 louco, 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 parece, 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 diligente, 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 Diligente Calma 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Geral 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 Tornar-se 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 Recioso Honesto Honesto Louco Louco Parece Parece Diligente 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 Calma Calma Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Geral 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 Tornar-se 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 Crida 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 Mudez mover 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 confortável 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 castelo 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 Preencher Favorito 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 Varrer-se 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 Escalar 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 Grau 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 Querida Querida Mover Mover Confortável Confortável Castelo Castelo Somente Somente Preencher 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 Favorito 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 Varrer-se Varrer-se Escalar Escalar Grau 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 Pressa 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 Durante 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 Aranha 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 Aventura 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 Salim Rabin Aventura Remédio Remédio Par 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 Saco 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 Ignorar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Pressa Pressa Durante Durante Aranha Aranha Aventura 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 Rachares 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 Remédio 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 Par 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 Saco Saco Ignorar 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Barulhento Parulhento Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Diferente Diferente Gravata 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 Brilhante. Brilhante. Permitir. 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 Solitário. 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 Terrivel. 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 Devo. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Parulhento. Parulhento. Por sorte. Por sorte. Diferente. Diferente. Gravata. Gravata. Brilhante. Brilhante. Permitir. Permitir. Solitário. Solitário. Terrivel. 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 Devo. 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 Ambulância. 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 Osso. 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 Língua 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 Gastar 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 Leva 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 Sexto 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 Preferir 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Vai 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 Interessante 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 Ambulância 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 Osso Osso Língua Língua Gastar Gastar Leva Seis tu Seis tu Preferir Preferir Lá de fora Lá de fora Vai Vai Interessante Interessante Seu 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 Banhar 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 Diariamente 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado jovem 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 peça 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 oitavo 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 bravo 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 seu seu sem sem vida 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 banheiro 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 mercado jovem 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 peça 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 oitavo oitavo bravo 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 fornecem 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 Ilha 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 Momento 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 Perfeito 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 Senhorita 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 Helicóptero 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 Gritar 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 Teatro 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 Tesouro 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 Ódio 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 Fornecem Fornecem Ilha Ilha Momento 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 Perfeito Perfeito Senhorita Senhorita Helicóptero 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 Gritar Gritar Teatro Teatro Tesouro 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 Ódio 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 Bona 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 Vesibol 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 Espalhar 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 Conter 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 Registro 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 Por favor Por favor Por favor Por favor De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Coroa 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 Bolha Bolha Vezbol Vezbol Cupa Cupa Espalhar Espalhar Chão Chão Conter Conter Registro 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 Por favor Por favor De qualquer forma De qualquer forma Coroa 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 Aceita 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 Balanço 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 Colheita 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 Sentar 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 Palácio 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 De várias De várias De várias De várias Aldeia 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 Desde já Desde já Desde já Desde já Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Favor 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 Aceita Aceita Balanço 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 Colheita Colheita Sentar Sentar Palácio Palácio De várias De várias De várias Aldeia Aldeia Desde já Desde já Faixa de pedestre Faixa de pedestre Favor Favor Construir 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 Manaira 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 Dar 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 Garagem 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 Discutir 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 Martelo 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 Gosto 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 Secum 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Construir Construir Maneira Maneira Dar Dar Garagem Garagem Discutir Discutir Martelo Martelo Gosto Gosto Problema Problema Século Século Em dobro Em dobro Em dobro Frequentemente 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 Deitar Detais 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 Lágrima 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 Contar 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 Lobo 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 Lugal 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 Guia 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 Solo 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 Partida 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 Estranho 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 Frequentemente Frequentemente Deitar 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 Lágrima Lágrima Contar Contar Lobo Lobo Legal 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 Guia Guia Solo Solo Partida Partida Estranho Estranho Causa 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 Negrau 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 Juntos 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 Zenhar Desenhar 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 Quer 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 Coragem 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 Cuidado 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 Descaspa 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 Quarto 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 Hábito 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 Causa Causa Negrau Negrau Juntos Juntos Desenhar Desenhar Quer Quer Coragem Coragem Cuidado Cuidado Descasca Descasca Quarto Quarto Hábito Hábito Mesa 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 Trancar Encontrar 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 Cenário 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 Asidar 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 Contagem 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 Grama 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 Ordem 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 Sempre 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 Mesa 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 Trancar 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 Encontrar 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 Cenário Cenário Asidar 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 Contagem 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 Grama Grama Ordem Ordem Sempre 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 Escolher 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 Exposição 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 Consertar 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 Concertar Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Aluno 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 Recusar 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 Que 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Deixei 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 Poeira 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 Escolher Escolher Exposição 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 Consertar Consertar Pedir desculpas Pedir desculpas Aluno 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 LIDAR COM DEIXEI DEIXEI POEIRA POEIRA INTELIGENTE 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 LIMIT 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 DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO A MAIORIA A MAIORIA A MAIORIA A MAIORIA A MAIORIA BASKETBOL 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 GROSSEIRO 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 ONDE ONDE TAXI 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 Compartilhar 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 Inteligente Inteligente Limite Desenho animado Desenho animado A maioria A maioria Basquetebol Grosseiro 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 Ond Ond Táxi Táxi Segundo Segundo Compartilhar 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 Perdão 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 Cola 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 Tiro 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 Máquina Aquí Máquina 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 Cidade 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 Qual 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 Contra 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 Tal 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 Globo 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 Famoso 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 Perdão Perdão Cola 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 Tiro Tiro Máquina 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 Cidade 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 Qual Qual Contra 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 Tal 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 Globo 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 Famoso 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 Frase, 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 frase Rapidamente, rapidamente, rapidamente Rapidamente Acidente 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 De praia De praia De praia De praia Estúpido 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 Suave 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 Dormir 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 Droga 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 Trêvanhoz 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Frase Frase Rapidamente Rapidamente Acidente Acidente De praia De praia Estúpido Estúpido Suave Suave Dormir Dormir Troca Troca Trabalhos Trabalhos Agência dos Correios Agência dos Correios Piloto 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 Rápido 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 Tamanho Tímido 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 Prática 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 Trabalhos Trabalhos Trabalho Magnético 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 Linha 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 Até 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 Reparar 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 Piloto Piloto Rápido Rápido Tamanho Tamanho Tímido Tímido Prática Prática Trabalho 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 Magnético 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 Linha 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 Até 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 Reparar 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 Moderno 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 Difícil 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 Estes 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Unha 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 Expressar 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 Ciência 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 Milagre 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 Salve 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 Contundente 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 Moderno Moderno Difícil 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 Estes 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 Com um ouro Com um ouro Olhe Ele Unha Unha Unit Unha Unha Exaudi Exaudi Unha Unha Milagre Salve Salve Contundente Contundente Lagoa 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 Caverna 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 Apesar 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 Tosse 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 Paz 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 Fium 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 Dor 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 Ler 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 Tosse Tosse Divers Tosse Mociaria. 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Lagoa. Lagoa. Caverna. Caverna. Apesar. Apesar. Tosse. Tosse. Paz. Paz. Fume. Fume. Dor. Dor. Ler. Ler. Mociaria. Mociaria. Do quê? Do quê? Presente. 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 Vista. 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 ficar de pé. Vista. Cicar de pé. Cicar de pé. guarda chuva junts nervoso cega 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 placa 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 ensolarado 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 ambos 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 presente 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 lista lista ficar de pé ficar de pé ficar de pé guarda chuva guarda chuva junts 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 nervoso 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 cega cega placa 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 ensolarado 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 ambos 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 vela 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 Assustado 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 Introduzir 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 Friado 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 Pessoa 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 Sétimo 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 Dicionário 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 Claramente 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 Pensar 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 Uma vez Vela Vela Assustado Assustado Introduzir 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 Friado 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 Pessoa 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 Sétimo 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 Dicionário 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 Pensar 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 Meneres Meneres Meeres Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão O O O O O Fio 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 Abraço 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 Chatiap 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 Tradicional 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 Primeiro 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 Através 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 Coçar, arranhão Coçar, arranhão O O Fio Fio Abraço Abraço Lavanderia Lavanderia Alto Alto Chateado Chateado Tradicional Tradicional Primeiro Primeiro Através Através Privado 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 Amendoem 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 Cutar 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 Também 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 Respeito Respeito Ganho Ganho Universidade Quadrinho 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 Confundir 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 Ainda 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 Privado Privado Amendoem Amendoem Clutar Clutar Também Também Respeito Respeito Ganho 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 Universidade Universidade Quadrinho Quadrinho Confundir 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 Ainda 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 Empresa 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 Areia 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 Emprestar 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 Viagem 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 Venda 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 Rico 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 Envergonhado 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 Doce 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 Estação 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 Lançar 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 Empresa Empresa Areia Emprestar Emprestar Viagem Viagem Venda Venda Rico Rico Envergonhado Envergonhado Doce 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 Estação 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 Lançar 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 Bastante 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 Próprio 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 Empurrado 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 Porque confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Pausa. 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 Vários. 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 Precisar. 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 Costa. 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 Conhecer. 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 Bastante. bastante próprio próprio empurrar empurrar porque porque confiar em confiar em pausa pausa vários vários precisar precisar costa costa conhecer conhecer copia de copia de copia de copia de entrada 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 febre 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 acreditam 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 Capaz, 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 criança, 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 criança. Falha, 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 engenheiro, engenheiro, engenheiro. Engenheiro, rocha, 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 rocha. Faculdade, 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 faculdade. Copia de Entrada Febre Febre Acreditam Acreditam Capaz Capaz Criança Criança Falha Falha Engenheiro Engenheiro Rocha 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 Faculdade 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 Vestem 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 Sombrio Sombrio Conquer Pessoa Conquer Pessoa Conquer Pessoa Dura Xadrez 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 Glef Lev 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Mingai Mingai Rose 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 Escapar 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 Criu 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 Vestem 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 Sombrio Sombrio Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Xadrez 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 Deve Deve Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Ninguém 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 Rose Rose Criu Escapar 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 Criu 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 Pertencer Pertencer Encontro 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 Pared 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 Cansado 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 Anjo 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 Poema 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 Geleia 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 Silencioso 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 Manter 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 Cozinha 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 Pertencer Pertencer Encontro Encontro Pared Pared Cansado Cansado Anjo 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 Poema 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 Geleia 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 Silencioso 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 Calma Manter Manter Cozinha 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 Capitão 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 Tontz 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 Qualquer 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 Machucar 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Excitar 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 Já 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Tontz 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 Flar 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 Capitão 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 Tontz 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 Excitar. Já. Já. Por quê? Por quê? Tor. Tor. Polar. Polar. Melhores. 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 Frustrar. 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 Diferença. 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 Casal. 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 Servir. 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 Puxar. 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 Chato. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Boa. 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 Melhores. 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 Frustrar. Frustrar Diferença Diferença Casal Casal Servir Servir Puxar Puxar Chato Chato O suficiente O suficiente Por aí Por aí Boa Boa Comparecer 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 Peco 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 Ladra 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 Dedo 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 Ensinar 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 Espaço 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 Visão 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 certo 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 cedo 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 para avanço 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 comparecer comparecer PECOTES PECOTES LADRA-O LADRA-O DEDO DEDO ENSINAR ENSINAR ESPAÇO ESPAÇO VISÃO VISÃO CERTO CERTO CEDO CEDO PARAVANCE 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 MENTE 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 MEDO 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 ACADEMIA ACADEMIA ASSIM 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 LADRA-O 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 ACORDADO 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 Atrás 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 Rosa 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Restaurar 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 Mente 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 Medo Academia Academia Assim Assim Lago Lago Acordado Acordado Atrás 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 Rosa 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Restaurar 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 Pente, pente, pente. Prémio, 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 prémio. Estante. 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 Menção. 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 Cuadra. 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 Amigáveis. 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 Público. 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 Arrumado. 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 Continuar. 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 Olavo Olavo Pente Pente Prémio Prémio Estante Menção Menção Quadra Quadra Amigáveis Amigáveis Público Arrumado Arrumado Continuar Continuar Sobre 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 Explicar 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Expirrar 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 Meio maio 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 podria 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 nunca 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 mau 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 exceto 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 batata 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 sobre sobre explicar explicar décima primeira décima primeira espirrar espirrar maio 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 podia podia nunca Nunca, nunca, mau, mau, exceto, exceto, batata, 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 corrigir, 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 maravilha, perdoar, 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 duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, gatinho, 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 preguiçoso, 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 banho, 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 mordida, 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 outro, 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 meio, 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 corrigir, 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 maravilha, 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 perdoar, perdoar, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, gatinho, gatinho, Preguiçoso Preguiçoso Banho Banho Mordida Mordida Outro Outro Maio Maio Metade 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 Objetivo 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 Óleo 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 Círculo 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 Um Sujeto 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 GOLPE 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 AMARBO 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 CRESCERS 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 METADE METADE Objetivo, objetivo, óleo, óleo, passar, passar, círculo, círculo, espero, espero, sujeito, sujeito, golpe, golpe, amargo, amargo, crescer, crescer, vizinho, 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 muito, 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 qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, dividir, 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 lenço, 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 março, 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 Barato 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 A medida A medida A medida A medida Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Discurso 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 Vizinho Vizinho Muito Muito Qualquer coisa Qualquer coisa Dividir Dividir Lenço Lenço Março 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 Barato Barato A medida A medida Dor de estômago Dor de estômago Discurso 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 Isto 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 Acima 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 Trazer 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 Senhor Esperar Estilista 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 Entrar 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 Compreendo 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 Apreciar 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 Isto Isto Acima Acima Trazer Trazer Pesado Pesado Senhor Senhor Esperar Estilista Estilista Entrar Entrar Compreendo Compreendo Apreciar 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 Obrigado.